Item 15, processo 48.500.30.09.2014.71. Recurso administrativo interposto pela geradora de energia do estado de Mato Grosso, SA, em face do AI-1 de 2013 da AGER, em decorrência de fiscalização na PCH Mestre, que verificou entre outros itens a adequação e o cronograma de implantação. Diretor relator, doutor José Jorosa. É, senhores, esse processo é exatamente igual, porque são as duas usinas da mesma empresa. Então, é interpestível do mesmo jeito, tá? Se me permite, eu vou ler só o dispositivo, tá? Diante do exposto do processo em tela, voto por não conhecer o recurso da GERMAT, PCH Mestre, anti-interpestividade verificada, mantendo na íntegra e voto de infração nº 2 de 13 da AGER, que aplicou penalidade mútua de R$ 29.465,35. Valor esse deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso da geradora de energia do estado de Mato Grosso, do GERMAT, PCH Mestre, anti-interpestividade verificada, mantendo na íntegra o alto de inflação nº 001-2013 da AGER, Mato Grosso, que aplicou a penalidade mútua no valor de R$ 29.465,00. Próximo item. Mato Grosso, que aplicou a penalidade mútua no valor de R$ 29,00.